Se eu te puder, Nina Mas se você não quiser deixar, Nina, juro que choro Se eu te puder, Nina, você vai ver que eu te carrego no colo Se eu te puder, Nina, você vai ver que eu te carrego no colo Mas se você não quiser deixar, Nina, juro que choro Mas se você não quiser deixar, Nina, juro que choro Me diz que não acredita, me esnova, depois me irrita Mas não me deixe cair no chororo Me prende na tua rede, me joga contra a parede Me ama, mata essa sede de amor Se não eu choro, eu choro Se você não quiser gostar de mim Se não eu choro, eu choro Se não eu choro, eu choro Se você não quiser gostar de mim Se não eu choro, eu choro Se você não quiser gostar de mim Se eu te puder, nina, você vai ver que eu te carrego no colo Se eu te puder, nina, você vai ver que eu te carrego no colo Mas se você não quiser deixar, nina, juro que choro Mas se você não quiser deixar, nina, juro que choro Se eu te puder, nina, você vai ver que eu te carrego no colo Se eu te puder, nina, você vai ver que eu te carrego no colo Mas se você não quiser deixar, nina, juro que choro Mas se você não quiser deixar, nina, juro que choro Me diz que não acredita, me esnova, depois me irrita Mas não me deixe cair no chororo Me prende na tua rede, me joga contra a parede Me ama, mata essa sede de amor Se não eu choro, se você não quiser gostar de mim Se não eu choro Eu choro Se você não quiser gostar de mim Se não eu choro Eu choro Se você não quiser gostar de mim Se não eu choro Eu choro Se você não quiser gostar de mim